O que jubileu da alegriação de graças Sem anos na nossa igreja Presença do Deus amor É tempo de unir o céu A terra que nos enlaça Vivendo a liturgia Que a vida seja Ó Pai, um só louvor A igreja de Santa Emília Nasceu sobre o céu azul Sua luz até hoje brilha Aqui na água do sul É tempo de jubileu A alegriação de graças Sem anos na nossa igreja Presença do Deus amor É tempo de unir o céu A terra que nos enlaça A terra que nos enlaça Vivendo a liturgia Que a vida seja Ao Pai, um só louvor Pai, um só louvor Pai, um só louvor São tantas comunidades A igreja de Santa Emília Que a igreja de Santa Emília É tempo de unir o céu Um povo Um povo em fraternidade É luz na escuridão É tempo de jubileu É tempo de jubileu A igreja de Santa Emília É tempo de unir o céu A terra que nos enlaça A igreja de Santa Emília Que a igreja de Santa Emília É tempo de amatriz É tempo de jubileu A alegriação de graças Sem anos na nossa igreja Presença do Deus amor É tempo de unir o céu A terra que nos enlaça Viva em boa liturgia Que a vida seja Ao Pai, um só louvor É tempo de jubileu